O Jorge é um merda! Oito anos de fidelidade e agora eu fico sabendo que ele tava me traindo desde sempre! Sabe o que eu devia fazer? Eu devia sair dando geral! É isso que eu vou fazer, amiga! Eu vou sair dando geral pra todo mundo! Cansei de ser idiota! Eu quero ver esse cara ainda rastejando, pedindo por favor pra voltar comigo! Ai, amiga, coisa mais careta, pô! Fica querendo se apaixonar por todo mundo, casar, coisa mais antiga! Ah, valeu! Nunca tô com ninguém, mas também nunca tô sozinha! Aliás, eu conheci um negão maravilhoso, delícia que eu conheci no app! Coisa que você devia fazer também, que eu baixei o aplicativo no seu celular! Ai, pera, 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 pera! Vou sair no banheiro rapidinho, tá? Onde é? É... Sei lá, eu acho que a gente precisava sentar pra conversar. Aquele dia eu saí de casa... Eu tava meio histérica, né, sei lá, falei um monte de besteira e... Eu acho que você não é metade daquilo que eu disse que você é. Então, sei lá, a gente ficou tanto tempo junto. Vamos tentar conversar, vai. Ai, moço. Que bom que eu encontrei você. Olha, o meu carro quebrou. Eu preciso de um telefone, me ajuda. Não posso. Poxa, só preciso usar o telefone pra ligar pro socorro. O telefone tá quebrado. Ventilador também. Você não tem um celular? Não. A senhora não tem um celular? Tá sem bateria. Posso te oferecer uma bebida, moça. Aceita? Pode ser. Não, eu prefiro uma cerveja. Ou água mesmo. Já que a moça não aceita, eu aceito. Cerveja. Tô achando o abrigor. Eu acho. Posso usar o seu balcão? Com vontade. Salud. Será que o moço não pode me ajudar? Ir lá no carro dar uma olhada? Eu? Eu não entendo nada de carro. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta pra moça. Não reparou nada de estranho lá fora? Tipo o quê? Tipo um vazio. Um silêncio. Olha, a única coisa que eu reparei foi uma lâmpada aqui no poste da frente queimada. Fora isso, tudo certo. A moça deseja mais alguma coisa? Não, nada. É... Vou nada. Não preciso. Boa noite. Tô te esperando há um tempão. A gente tá atrasado. Vamos. Desculpa, eu te conheço? Você tá brincando, né amor? Eu acho... Você não tá me confundindo com alguém? Vivi, eu não tô te confundindo com ninguém. Ok, você sabe meu nome. Tá perdendo a graça. Qual o problema que você tá agindo assim? Qual é o seu problema? E o que que tá acontecendo? Você bateu a cabeça, é isso? Me deixa em paz. Vivi, espera, espera. Eu posso provar que eu sou teu namorado, eu não tô mentindo. É você, Nenê. Como eu teria uma foto dessa se nós não namorássemos? Aonde você conseguiu essa foto? Você me deu quando nós fizemos um mês de namoro. Como você conseguiu essa foto? Estamos falando da sétima arte e isso requer sim que a gente pare e repita o quanto foi necessário para atingirmos a perfeição. Eu quero só dar uma cena. Hum, luz, ação! Eu acertei o primeiro programa com acompanhantes. Uau! Combinei com o cara que a gente veio apontada com ele. Ah, mas ele foi bem, eu tô mentindo. E depois de um brinco, naquela puta suíte... E bem? 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 Olha, esse cantinho aí, cadê as rascinhas? É, Laura, mas pode guardar as rascadas. Mas esse é aqui agora, né? Os nossos comissores merecem locais, professor. Na boa, Terry. Esse lugar é bem pior que o rosto. Mesmo assim, sejam bem-vindas a um biobáculo. Toma nada de ninho, toma nada de ninho, nada, nada, nada. Calma, 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 moleque. Ninguém vai comer ninguém aqui, não, né? Por enquanto. Terry, não falar pra não ainda significa não. Você pega, quer um baracalho? Não. Eu acerto. É? Cara Luísque. Aham. Um baracalho? Oi. Ih, é. O que ele tá fazendo aqui, Terry? Não, é que vocês podem assinar um produtor, e é como eu... Ah, 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 ah. Ah, a gente vai no jorna, a gente não pode fazer piada, cara. Quem vai na minha reta antes de eu despecar? Todo mundo fala da Madonna, gente, mas é uma sensação que vai ser uma triste nele da vida. Ah, calma, 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 Nicky. Terry, a gente não pode mais defender quem não. Olha o sucesso, pô. Olha o sucesso, ele vai chegar, porque temos a equipe, e se Deus quiser a gente vai ter a grana. Ele tem a caceta. É lógico. Ele tem a caceta. Nada pode escurar, a gente forrra, eu compro a zumbia. Tem que se conheça, eu não perco, senão tá lá. Cara, é incrível, mas você só se impressiona com o tipo errado de pessoa. Por que que você sobeia a sanguínea? É tão linda, porra. Ai, para, Laura. Obrigada. Tô começando a me sentir especial. É o efeito dos elogios caldo em mim, eu sou pessoalmente viciada ali. Olha aqui. Você não vai fazer esses filmes, vai? Eu não sei. Eu não sei. A CIDADE NO BRASIL 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 Saíra um chiqueiro – Tá fedendo – Tá fedendo um caralho A casa é sua mas o quarto é meu Sai daqui Drogado do jeito que você tá você não vai entrar em faculdade nenhuma Vai ser um fracassado E eu não vou sustentar vagabundo Vagabundo no cu Eu sempre estudei Sai daqui ó sua velha louca Você me respeita Você já tem 17 anos Vai procurar o seu pai Vai morar numa pensão Eu não aguento mais esse papo seu! Olha, eu vou, só que você não vai se livrar de mim tão fácil não, tá ouvindo? Foda-se! Foda-se! Foda-se. Foda-se e eu! Foda-se, vamo! Tome oito! Tome da ta puta! Dome oito! Dome oito!